Olá, somos do Instituto Dachê, professora Bianca, professor Cássio, e hoje estamos na série de um minuto, vamos responder a mais uma pergunta, dúvida do Jacques Fran, do YouTube, comentou em um dos vídeos, passo grafite na cravelha toda ou apenas dentro ou fora? E aí o professor Cássio vai responder. Então Jacques, você vai colocar grafite apenas na parte interior da cravelha, na parte exterior, que é a parte de fora, não precisa, apenas a parte de dentro e nas laterais, porque vai ter a marca na cravelha já, você vai passar nesses lugares, não precisa passar na parte exterior. Então ficamos por aqui, nos vemos na próxima.